Olá, bem-vindo à disciplina Educação à Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem do curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais ofertados pelo Centro de Referência em Formação em Educação à Distância, o CEFOR, do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Nessa disciplina, você será apresentado a alguns conceitos de Educação à Distância e de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Além disso, você terá o primeiro contato com o Ambiente Virtual de Aprendizagem usado no curso, o Moodle. Meu nome é Marise Lira Silva Passos, sou graduada em Administração e Engenharia de Petróleo pela Universidade de Vila Velha, especialista em Análise de Sistema, mestre em Informática pela UFES e doutora em Educação pela UniNorte. Atualmente, sou aluna do curso de doutorado em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professora efetiva do IFES desde 1996 e me dedico a lecionar disciplinas e realizar pesquisas que relacionam duas grandes áreas, a educação e as tecnologias. Este será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotada em todo o curso. O objetivo principal é te auxiliar neste primeiro momento. Assim, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o IFES adota em seus cursos à distância e introduzir conceitos importantes para balizar o seu contato com a modalidade EAD. Essa etapa é muito importante e será realizada em três semanas, com muitas leituras, atividades e avaliações. Cada atividade tem um prazo bem definido, por isso, fique atento às datas e organize-se para um estudo proveitoso. Essa é a primeira disciplina do curso e será ofertada isoladamente. O intuito é que você, enquanto aluno da EAD, perceba algumas particularidades inerentes à modalidade e fundamentais para o seu sucesso, a necessidade de organização dos estudos e de autonomia. Será uma ambientação imudo e na modalidade. E também na metodologia EAD adotada pelo IFES. Esteja certo de que sua dedicação aos estudos será a grande responsável pela construção de seu conhecimento. Seja bem-vindo ao curso, ao CEFOR e ao Instituto Federal do Espírito Santo. Desejo a você muito sucesso em mais essa etapa acadêmica de sua vida. Abertura 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 Abertura